Ela é causada por esse tempo, ó, seco, pela poluição, pela fumaça de cigarro e por outras coisas que a gente vive no nosso dia a dia, principalmente nessa época do ano. Se não descobrir nem tratar logo, pode causar cegueira, viu? Mas calma, que tudo, pra tudo a gente dá um jeito, não dá não? Vamos falar com a Natália Ariete, que fez essa reportagem e conversa agora com a gente ao vivo. Bom dia, Natália. Oi, Sabina, bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, a turma aí, né, que tá convivendo com esses dias de tanta secura em São Paulo, deve estar todo mundo prestando atenção, piscando mais, será que meu olho tá seco ou não? Será que eu tenho esse negócio? Pois é, quando o tempo tá seco, é normal, todo mundo sente. Boca seca, o nariz seco e os olhos também. Mas isso que a gente tá trazendo como assunto hoje aqui no SP1, vai além dessa sensação causada pelo clima seco. Ela é agravada pelo clima, mas é uma síndrome, é uma doença crônica, é uma condição que a pessoa já tem e que piora, claro, dependendo de alguns hábitos, dependendo do clima, dependendo de se não prestar atenção pra piscar, se não fizer a higiene do olho, se ficar tempo demais na tela do computador ou em lugar fechado com ar-condicionado. São condições que pioram mesmo, né, os sintomas causados pela secura em qualquer pessoa. E aí tem até uma pesquisa que foi feita sobre isso e que mostra algumas curiosidades, algumas informações que são importantes, tá? Essa pesquisa, ela foi feita em 582 pessoas, nos bairros da Vila Jacuí, São Miguel Paulista e Hermelino Matarazzo. São bairros da Zona Leste, uma área da cidade, já fizemos várias reportagens sobre isso, muito áridas, né, com pouca árvore. Com muita área construída e, claro, são condições que pioram essa situação. 51 pessoas foram examinadas nesses bairros e a gente já reforça que piscar é super importante e eu prometo que eu volto logo mais com mais informações sobre a síndrome do olho seco. Sabina? Ai, prestação de serviços, bacana, viu, Natália? Eu nunca tive ouvido falar dessa doença do olho seco. Daqui a pouquinho a gente fala mais, tá? Obrigada. E você já ouviu falar da doença do olho seco? É um problema crônico causado pela diminuição da produção de lágrima. Entre as causas, tempo seco e essa poluição toda, ou seja, tudo que a gente tá vivendo agora. E você sabia que ela é mais frequente em nós, mulheres? Vamos dar uma olhadinha nos números aqui do telão, ó. Colocar pra vocês. Abriu. É uma pesquisa feita pelo Arquivo Brasileiro de Oftalmologia. A gente a acompanha juntos aqui, olha. 16% das mulheres tiveram mais sintomas severos da doença do que os homens, que ficaram ali na casa dos 8%. Quase 27% delas, e agora eu troco de telão, além dos sintomas, elas foram diagnosticadas com essa doença do olho seco. A idade delas tá entre 55 e 75 anos de idade. Entre os sintomas, ó, ardor, irritação, sensação de areia no olho, sabe? Aquela dificuldade com o ar-condicionado e também com o computador. Quem fica bastante tempo, né, em frente ao computador? E quando não é tratada de forma correta, essa doença do olho seco, ela pode evoluir pra uma lesão da superfície ocular. Em alguns casos, leva até à perda de visão. A gente volta a falar com a Natália Riede, que tem mais informações sobre essa doença. Oi, Natália. Oi, Sabina. De volta, então, né, com a turma em casa, que com certeza tá nesse momento prestando atenção no olho. Será que meu olho tá muito seco? Seco além da conta? Onde todo mundo tá, com essa secura que a gente vem vivendo. E nos cenários, né, onde a gente, a maioria das pessoas vive, comecei aqui onde a gente tá agora. Tempo seco, o sol, a ausência da chuva, a poluição dos carros, a pouca quantidade de árvores de sombras. Claro que tudo isso agrava o quadro, mas nesse caso a gente tá falando da síndrome do olho seco. Síndrome porque se refere a uma doença crônica, que atinge aí muita gente, muita gente que inclusive nem sabe que tem, mas vale a pena consultar o médico se você percebe esses sintomas que a Sabina adiantou aí, né? E essa pesquisa investigou pessoas na zona leste da cidade, Vila Jacuí, São Miguel Paulista e Melino Matarazzo, atingiu aí 582 anos e teve, então, como destaque o maior número de mulheres, claro, porque tem questões, inclusive, hormonais nessa faixa etária que você mencionou, que podem afetar a lubrificação do olho. Tem um tipo de síndrome do olho seco que tem a ver com produzir menos lágrima, uma lágrima que serve pra gente hidratar o olho. E tem outro tipo que tem a ver com uma evaporação mais acentuada dessas lágrimas. E a gente conheceu, inclusive, uma moça jovem, a Simone, que contou como é ter essa síndrome. Veja na reportagem. Piscar pra lubrificar o olho, uma coisa tão natural quanto respirar, mas que deixou de ser um reflexo automático e passou a exigir a atenção da Simone desde que ela foi diagnosticada com síndrome do olho seco. Ela descobriu a doença depois que fez uma cirurgia pra deixar de usar óculos. Depois que eu fiz, um mês depois, eu comecei a ficar com muita tontura e dor de cabeça. E aí eu lembro que eu tava assistindo TV, e aí eu comecei a perceber que um dos olhos, a visão tava embaçada. As consequências foram além do incômodo. Ela ganhou uma lesão na córnea. Eu sinto muita ardência, o olho arde bastante, às vezes dá a sensação de que tem areia no olho. Muita secura, secura é constante e ardência é quase constante, todos os dias. A Simone conta que é difícil até abrir mão de coisas bem simples. Maquiagem, que é uma coisa que eu gosto, não é algo que dá pra eu usar, principalmente na região dos olhos, né? Então, assim, se eu uso, é em condição muito específica. O que acontece é que a lágrima evapora muito rápido. Em poucos minutos que passamos na casa da Simone, essa cena se repetiu três vezes. O médico oftalmologista, presidente da Associação Brasileira de Portadores de Olho Seco, explica que o colírio é mesmo um grande aliado. Mas cuidado, não vai sair pingando qualquer um sem orientação. Tem pacientes que não procuram médico, é pacientes que começam a sentir o desconforto que o olho seco causa e vão na farmácia. Nem sempre é o colírio lubrificante ideal pro olho seco e principalmente pro caso específico daquele paciente. E tem colírios que agridem a superfície ocular, pioram o sintoma. Principalmente esses colírios que deixam o olho clarinho, vasoconstritores. Ele explica que além do clima seco, alguns hábitos pioram o quadro, como o uso exagerado do computador. Então, algumas dicas são importantes. Primeiro, se hidratar muito bem, principalmente nas épocas mais secas. E agora a gente está entrando no inverno, é uma época muito seca. Segundo, uso de computador e de tela e de celular. Você sempre lembrar de fazer umas pausas a cada mais ou menos 20 minutos. Lembrar que o piscar é importante. Então, piscando, você vai estar melhorando a lubrificação do olho. E terceiro, uma coisa importante é que começou a sentir sintomas. Então, interferindo com a qualidade de vida, com o trabalho, com as atividades da pessoa. O cura e um oftalmologista. Para Simone, que é estudante de medicina, a doença do olho seco pode interferir no futuro profissional dela. Porque muitas vezes eu não vou estar apta a enxergar da forma como eu gostaria, né? Boa sorte, né Simone? Simone, como a Jaque adiantou esse tempo seco, hoje fica aqui na capital? E até quando vai essa situação, Jaque? Até pelo menos o fim de semana, Sabina. Teremos, então, aí esse tempo seco predominando em toda a capital, em todo o estado também. Estamos falando sobre a umidade muito baixa aqui na capital, perto dos 25%. Mas se a gente for comparar com a situação no interior, olha só, abaixa de 20%. Então, tempo muito seco mesmo. É bom ficar ligado em todas essas dicas da reportagem da Natália. Eu fiquei impressionada com essa síndrome, né? E ali, o fato de piscar. Eu estava ali prestando atenção na matéria. Eu fiquei impressionada. E aí, o fato de piscar. E aí, o fato de piscar. E aí, o fato de piscar.